Agora sim, você é meu convidado para conhecer Palácio Salvatore, uma iniciativa do Dr. Henrique Liberado Salvador, que é um novo centro de eventos para Presidente Prudente e toda a região. O Dr. Henrique é um grande parceiro, um grande incentivador de atividade física, saúde, bem-estar, principalmente prevenção. Vamos lá? Bom, como você já verificou, o Palácio Salvatore é verdadeiro sonho realizado. O Dr. Henrique está aqui ao nosso lado. E agora, Dr. Henrique, fala um pouquinho para a gente de todo esse sonho. Eu já ouvi a sua história, me emocionei, é lindo, mas o pessoal aí de casa, o que o senhor tem a dizer? Na verdade, eu dei uma melhorada num sonho do meu pai de 50 anos atrás. É ter um momento, um local de felicidade, de religiosidade e de festas aqui. Ele, enquanto vivo, fez todas as festas, cedeu todo esse espaço para festas. E agora, depois dessa reforma, depois dessa melhorada no visual, eu pretendo fazer aqui, num movimento de alegria, filantropia. Certo? A gente pode promover festas e ajudar os necessitados através dessas festas. Bom, Dona Maria Auxiliadora, o que a senhora achou desse local? É um espaço muito abençoado. A gente percebeu que aqui é um local de muita luz. Uma realização maravilhosa. Estou maravilhada, encantada com a organização do evento e também com espaço, como o doutor Henrique acaba de dizer, um lugar para ter muitas alegrias, né? Casamentos, aniversários de 15 anos, jantares, dia dos namorados e outras datas que a gente pode comemorar com muito prazer, né? E agora a doutora Luciane Scatone, que está aqui ao meu lado, esteve no programa, há uns dois sábados mais ou menos, né? Falando sobre melasma. Você pegou esse sonho, acompanhou uma parte dele e o que você acha? Olha, saiu como nós desejávamos. Obrigada a vez de São Paulo, aqui pra gente prudente. Tentei colaborar no que eu pude, né? E foi um sonho muito lindo, que foi crescendo. Ele foi pequenininho, foi aumentando, se multiplicando. Então, de uma coisa amadora virou uma coisa arrequentada. Eu acho que o povo prudente merece isso, né? E acho que as pessoas pedem. E todas as mulheres gostam de sonhar, né? Então, eu embarquei nessa e eu ajudei bastante também. Doutor Henrique, parabéns. Tá lindo o sonho, viu? Parabéns. Um abraço. Que coisa linda, né? Parabéns mais uma vez, doutor Henrique, pela iniciativa e pelo projeto.